O Paraguá passa aí na vida de dois irmãos Ele vivia discutindo para respeito a religião José que era o mais velho, tinha sua relação Na hora dele deitava, via sua oração O Paraguá, o Paraguá, o Paraguá falava da cruzada E tinha de falar sozinho, isso não adianta nada É melhor você dormir, acordar de madrugada Eu não vou perder meu sono, vai escutar com essa piada Se você não acredita, não obriga a acreditar Aquele de outro mundo pra você quero provar Que minha alma se prender e minha alma se salvar Vou fazer uma surpresa que você não vai gostar Um dia José foi embora, que o meu irmão falou Fica com esse relógio, lembrançado do nosso amor E quando se passaram, o caralho desencantou O relógio desmejado, a parede ali ficou Certa noite quando o balinho acordou-me assustado Ao fim daquela batida de batalha bem compassado Com dor de batalhada, seu corpo agulhado E a noite que marcava no seu relógio quebrado Marcou a noite nervoso, o que me aconteceu No outro dia serviu, o telegrama recebeu Abra o padeiro que era, seu corpo estremeceu Dizia que a meia-noite, meu irmão não quer morrer